Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Minha gara me sinta, me beija, me faça sentir teu amor e me cuia Sou uma delícia, não tenha preguiça, garina, porque sou todo teu Me beija, me beija, não nega, minha negra, me encosta e me enroça I love you there, I love you there O teu beijar é muito hot, me deixa senhar, a tua boca é única que eu quero beijar Rebola devagar, me faz flutuar com esse teu andar quando eu vejo passar Baby, cola em mim, não descola em mim, diga sim sim, tenho uma boca sweet O teu colar, o teu andar que me põe a flutuar, tudo isso é sweet Me beija, fala de tudo o que você quiser Me beija, me corta, me cola, me corta essa parede Me beija, me beija, me beija, me beija Teus lábios nos meus eu quero sentir essa sensação Eu quero beijar tua boca, baby não diz não Já sei o teu código, já sei o teu código Já sei o teu código, já sei o teu código Vem então ir olá pra quê? Vem fechar o processo, por meu querido também Me beija, me beija, me beija Me beija, me nega, minha negra Quando me toca, se fica home Vem, girl, não perdo tempo não Vem me dar um beijo, you already know Me beija, fala de tudo o que você quiser Me beija, me corta, me cola, me corta essa parede Me beija, me beija Me beija, me beija Tu és a única, a boana dona do meu coração Quero ouvir tudo de ti que assim, menos que não Me beija Fala de tudo o que você quiser Me beija, me corta, me cola, me corta essa parede Me beija, me beija Me beija, me beija Me beija, me corta essa parede Transcrição e Legendas Pedro Negri